Pessoal, passando aqui para agradecer a cada um de vocês pelas doações, graças a Deus está dando certo, a família está alimentada, está precisando de alguns detalhes e a senhora também quer agradecer, né? É, eu tenho que agradecer todas as pessoas que me ajudaram, inclusive esses dias mesmo, no final de semana, eu ganhei um armário e veio já com as coisinhas, já veio com as coisinhas dentro, a dona Sonha, a filha dela, que são pessoas muito boas quando eu morava lá no sítio. A dona Sonha é de Sertânia? É de Sertânia, ela mora em Sertânia, vieram de lá, dessa distância todinha, né? E vieram diretamente para a minha casa, aí quando o carro chegou, já vi logo o armário, veio feira, eu sei que foi uma alegria grande, eu só tenho que agradecer plenamente a Deus e segundo a elas que vieram. E a todos eles que também me ajudaram, que também continuam me ajudando, a Sr. Sebastião Costa também, que é uma pessoa muito boa também, que Deus abençoe ele, que Deus abençoe a família dele. E eu também quero agradecer também as pessoas do CAPES também, de Sertânia, que é onde meu irmão faz tratamento, e as pessoas também de Arco Verde também, da Secretaria de Arco Verde também, todos aqueles que me ajudaram. Só tenho que agradecer a Deus e primeiro a Deus e segundo as pessoas que me ajudaram, a família também. E eu estou muito feliz, e já ganhei duas portas, uma porta da cozinha, da sala, meu cunhado já veio sentar, agora só faltam as outras coisinhas, né? O piso, a janela que ainda está nos tijolos, né? Organizar o banheiro, né? Organizar o banheiro, é. É necessidade muito grande que tem os equipamentos do banheiro, que é vaso sanitário, é descarga aqui, se você quiser doar, ajudar. A casa também precisa de piso, que está com a profundidade assim do piso por falta de aterro, está com a profundidade dos 30 a 70 abaixo do nível das portas. E também, né, Gabriel, feliz? Estou. Graças a Deus. Gabriel tem 12 anos, por que tu não está estudando, cara? Porque quando a gente chegou aqui, aí as vagas já estavam tudo preenchidas. As vagas preenchidas, aí o Gabriel tem 12 anos. Aí perdeu a vaga. Quando eu saí de lá, aí não deu para eu estudar. Gabriel faz alguma coisa? Só ajuda em casa? É. Graças a Deus. Já fui lá, vou para o rio e peço, pego peixe. Para ajudar em casa? É. Olha aí, gente, um menino promissor aqui, o Gabriel, né? Que é uma família, graças a Deus, e dois filhos, ela que é uma guerreira que batalha aqui, que tu ajuda. E a gente quer agradecer aqui a Deus e a todos vocês que contribuíram, que ajudaram, que tem um coração bom, que pretende fazer cada vez mais o bem. Estou muito feliz por saber que essa família fez meu objetivo. Tem comida no fogão? Tem sim. Tem comida no fogão. Se o senhor quiser almoçar, tem pronto. Tem sim. Eu como bem pouquinho. Eu só tomei aqui um litro d'água aqui. Está muito quente, né? É. Tomei um litro d'água agora aqui, graças a Deus, a casa é bem organizadazinha, bem limpinha, é carente só de atenção, daqueles que tem condições de contribuir. Se você quer ajudar com o saco de cimento, contribuir para organizar o banheiro, seja bem-vindo, a família precisa. E tu, moça, tem alguma coisa a dizer, a agradecer a quem? Ei, ela é minha tímida, ela canta na igreja. Tu canta na igreja, né? Canto. Há quanto tempo tu canta na igreja? Faz tempo? Faz. Três anos de idade. Tem três anos. Começou. Tem quantos anos hoje? Hoje ela tem seis. Seis anos. Tem três anos cantando na igreja. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, moça. Que nunca falte o teu alimento. Que faça com que as pessoas sejam solidárias cada vez mais e contribua com vocês. Em nome de Jesus. Agradeço. Obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe esse povo, né? Que Deus abençoe esse povo, né? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe. Vamos ver se a gente consegue contribuir com o piso. Ela teve uns dias internado por falta do piso. Por causa do excesso de poeira aqui na residência. E a gente precisa de vocês cada vez mais. Porque eu sozinho não tenho condição de fazer. Mas a gente juntos somos mais fortes. Estamos sim. E vamos continuar nessa batalha. Eu só quero dizer também que eu não só quero só pra mim. Eu quero também pras pessoas que aqui na Amalhada também tem pessoas humildes que passam fome. Que precisam. Que precisam. Às vezes nem uma roupinha tem pra vestir. Eu conheço essas pessoas aqui na Amalhada. E eu não peço só pra mim não. Eu peço pra elas também. Que eu puder também doar um alimento, uma roupinha. Roupa de criança, de adulto. Roupa de criança, de adulto. Eu sei com essas pessoas daqui que realmente elas precisam. Elas realmente precisam. Vamos em busca de mais coisas pra algumas outras pessoas que precisam aqui na Amalhada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, seu Sebastião também. Amém. E sua família. Amém. Já está me abençando. Saber que contribuir com alguém depois de tantos problemas que eu passei na minha vida. Eu já tenho a agradecer. Que Deus abençoe. Valeu, Gabriel. Obrigado, moça. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Amém. Tchau. Tchau.